Meus irmãos, alguns irmãos ainda não sabem, mas Pastor Pachão, que é pastor auxiliar da nossa igreja, acho que já faz tanto tempo que eu não me lembro nem quantos anos ele está na nossa semadeca, quantos anos Pastor Pachão? Ele vai fazer 15 anos, e o Pastor Pachão foi convocado para uma missão ali na cidade de Capuí, ele que inclusive já recebeu a posse à frente da igreja, então Pastor Pachão está deixando a nossa semadeca, missão nunca, a semadeca é a direção, jamais ele ama assim como nós, e já demos, ele esteve aqui conosco no culto de missões, na despedida, oramos por ele, sua família, trouxemos a nossa palavra de gratidão por esses 15 anos, o Pastor Pachão chegou na semadeca, num momento crucial da história da semadeca, em que ele pôde contribuir com o seu talento, com a sua empolgação missionária, e também com a sua capacidade administrativa, e foi um tempo de muita prosperidade, a obra missionária cresceu bastante, estamos em todos os continentes, ele foi instrumento de Deus para esta obra, e agora o Senhor o chamando em outra direção, ele que já havia se despedido aqui, conosco no nosso culto de missões, também, agora não ele, mas os missionários da semadeca, nos convocaram, e o pastor nós queremos trazer uma palavra de gratidão, o Elias e toda aquela turma boa da semadeca. Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, cumprimentei os irmãos com a parte do Senhor em árabe, que é o idioma onde nós usamos ali no Oriente Médio. Amém? Amém. Queridos, para nós é um prazer estar aqui nesta noite, e poder, nesta oportunidade, homenagear a um homem que tem dedicado a sua vida, em prol dos povos, das nações, das tribos, e de todas as línguas. E nós comunicamos ao pastor Anísio Nascimento, secretário nacional de missões, ele não pôde vir, mas mandou a sua saudação, e um grande abraço para toda a igreja, ao pastor Paixão também, e convidamos também ao pastor Eduardo Leandro, que é o presidente do Fórum de Missões do Nordeste, também não pôde devido às agendas, mas também deixa a sua saudação de toda a igreja ali em Paraíba. E, nesta oportunidade, eu gostaria de convidar aqui o pastor Abimael Prado, trazendo uma saudação, uma palavra. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Me sinto bem de estar aqui, de volta às minhas raízes, mas me senti muito mais perto dos irmãos ao partir o pão. Participar dessa cerimônia hoje, que na minha igreja é um pouco diferente, os pastores não partem o pão. Fiquei muito alegre de estar aqui. A igreja católica não sabe fazer comunismo, nós sabemos, né? Então, glória a Deus que não há mais aquela distância entre nós presbiterianos e pentecostais. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero dizer, marcar o tempo que eu vou falar, eu sou auxiliar, pastor auxiliar, há 15 anos, eu já fui auxiliar do primeiro pastor da minha igreja, pastor Fábio, durante 7 anos, agora estou há 10 anos com o pastor Marcos, como auxiliar, mas também durante 7 anos, estou com o auxiliar do pastor Paixão. Eu quero dizer que Deus tem dado esse ministério para mim, auxiliar, mas tenho aprendido muito, é muito bom se auxiliar, é até mais cômodo do que ser titular, titular pega, pega pesado, né? Recebe cobranças. E o pastor Paixão para a Ormese, aquele líder, esse ano ele queria, já bem pela quarta vez, deixar, mas os pastores disseram, não, o senhor não pode deixar, sobretudo nesse momento, todo ano tem um momento que o povo não quer que ele saia, na verdade, queremos o pastor Paixão como líder da Ormese, eu tenho participado de grandes eventos, onde eu chego, a imagem dele é muito conceituada, ou seja, ele é esse homem para mim, que sabe entrar e sair em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer situação, me colocou já em várias situações, onde eu fiquei assim meio perdido, mas aprendi com ele, a colocar as coisas nos devidos lugares, mas sempre, sempre, acima de tudo, honrando o nome de Jesus, em todo lugar, ele não abre mão, ele não se deixa vender, ele não negocia os princípios da fé cristã, então é isso que mais admiro no pastor Paixão, é que em qualquer caso, qualquer que seja, a mídia, o político, a situação social, a autoridade, diante da qual estejamos, enquanto Ormese, porque representamos os pastores do Ceará, ele sabe negociar, até certo ponto, mas quando chega, no nome de Jesus, então, ele exalta, então, ele para aí, então, ele deixa tudo, para seguir, para honrar, exaltar o nome de Jesus, ele é um homem bem conceituado, dentro da Ormese, hoje, ultimamente, foi eleito, pastor, para o Nordeste, de uma entidade federal, não sei o nome, Concepab, Confederação, para, exatamente, dar uma iluminação maior, aos crentes, especialmente, a liderança evangélica, face, aos problemas, que Brasília, tem, colocado, contra o povo de Deus, sobretudo, no âmbito, da perseguição ideológica, eu creio, que vai chegar, uma perseguição um dia, viu, mas, enquanto isso, Deus tem usado homens, de grande valor, um deles, é o pastor Paixão, para estar à frente, ele está altamente atualizado, toda semana, eu recebo e-mails dele, de Brasília, dos negócios, acontecidos em Brasília, acerca de leis, PL-122, e coisa e tal, eu não vou falar aqui, mas, eu sei que tudo isso, ele está a paz, está atento, ele, com um grupo grande, consegue gerir, estas coisas, para a Igreja de Deus, então, acima, de todas as denominações, ele tem estado, como esse líder, muito querido, ele é muito bem conceituado, e muito querido, na Igreja Presbiteriana, glória a Deus, pela vida do pastor Paixão, eu queria passar, mais sete anos, como auxiliar dele, aleluia, Deus seja louvado, um abraço, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, queridos, é, enquanto a missionária, Aila Maria, missionária, ali na Ásia, na Índia, é, vai estar aqui, lendo, um e-mail, de outra missionária, nossa, que está, é, em Moçambique, expressando, o seu amor, a sua gratidão, por todo, trabalho e serviço, que o pastor Paixão, tem dedicado, a Secretaria de Missões, eu também gostaria, que todos os missionários, da Semadec, que estão aqui, ficassem de pé, por favor, todos os obreiros, missionários, inclusive, está aqui, também, a missionária Janice, que acabou de chegar, das tribos, indígenas, o pastor, o evangelista frutuoso, também, ali do Uruguai, a missionária Ália, e também, o missionário, Paulo Roberto, Paulo Roberto, que está, Ricardo, perdão, que estará viajando, é, logo, logo, para Moçambique, e muitos deles, estarão retornando, como a Ália, o evangelista frutuoso, Janice, estarão retornando, logo, logo, para os seus lugares, de trabalho, no campo de atuação, gostaria de chamar, os missionários, para todos estarem aqui, e o evangelista Hélio, também, que logo após, a missionária, Aila, estará também, trazendo a sua participação, eu saúdo os irmãos, com a paz do Senhor, é um prazer, um privilégio, muito grande, poder estar aqui hoje, na casa do Senhor, nesse culto tão especial, eu gostaria de, em nome da Semadec, de todos os missionários, que estão aqui no Brasil, presentes aqui, nessa igreja, e aqueles que estão, fora do país, agradecer ao Pastor Paixão, pelos 15 anos, de trabalho, e de serviço, e dedicação, pela obra missionária, Pastor Paixão, muito obrigada, que o Senhor Deus, possa abençoá-lo, que a, o rosto do Senhor, possa responder, sobre ti, e te dê a paz, eu gostaria de ler, esse e-mail, que foi mandado, pela missionária, Betânia, de Moçambique, ao Pastor Paixão, me diz assim, esse e-mail, querido Pastor Paixão, a paz do Senhor, espero que esta, o encontre bem, recebemos o e-mail, da irmã, Eris Valda, com a notícia, que nos deixou, muito tristes, e surpresos, o seu afastamento, da Semadec, não tínhamos, ouvido do Pastor, nada sobre retirar-se, da direção, da secretaria, por isso, custa-nos entender, sabemos, que o Pastor, é um homem de Deus, que anda guiado, pelo Espírito de Deus, e assim sendo, cremos, que Deus o guiou, nessa decisão, apenas não fomos, preparados, para recebê-la, cremos, que os últimos tempos, foram de reflexão, lutas, e circunstâncias, vividas, que não favoreceram, essa comunicação, Eris Valda, comunicou, sua despedida, com muita tristeza, e nós também, nos sentimos assim, sem entender, o que houve, e ao mesmo tempo, preocupados, e desejosos, de saber, como o Pastor está, aprendemos muito, como o Pastor, ao longo desses anos, e vemos o seu trabalho, na Semadec, como uma semente, que cresceu, e se tornou, uma árvore sólida, a sua maneira, de administrar, e resolver conflitos, nos ensinou muito, sabemos, que a sua decisão, já foi tomada, e queremos lhe dizer, que o Pastor, não está deixando, apenas, um bom exemplo, de gestor, ou uma secretaria, de missões, bem estruturada, o seu legado, vai além de tudo, vai além de tudo, que é material, e temporal, e ultrapassa, nossa geração, e refúgio, na eternidade, por isso, quero dizê-lo, querido Pastor, e amigo, muito obrigada, obrigada, por sonhar, o sonho de Deus, conosco, e anelar, que eles, se cumpram, entre os povos, obrigada, por tomar, sobre si, os nossos cuidados, e fazê-los, como se fossem seus, assistindo-nos, em todo o tempo, da sua gestão, obrigada, por entender, as nossas dificuldades, e não levar em conta, as nossas fraquezas, mas nos encorajar, e nos apoiar, em cada etapa, do nosso chamado, aqui em Lixinga, obrigado, por amar, e adotar, no seu coração, o povo moçambicano, tão sofrido, com quem Deus, tem grandes propósitos, obrigada, por identificar-se, conosco, nas nossas lutas pessoais, assistindo-nos, com sua palavra, sábia, apoio, incondicional, seus conselhos, e encorajamento, obrigada, também, pelo tempo precioso, que o pastor, nos dedicou, pensando em nossos projetos, planejando conosco, processando conosco, orando conosco, totalmente, envolvido, e comprometido, com a visão, que Deus nos deu, a nossa visão, se tornou, a sua também, obrigada, por abrigar, em seu coração, o sonho, de todos nós, missionários, da Semadec, no campo transcultural, e tratar cada missionário, e cada projeto, como se fosse seu, fazendo assim, o pastor, nos afirmou, nos nossos ministérios, e chamados, e nos valorizou, não apenas, como missionários, mas também, como indivíduos, obrigada, por sempre estar disponível, para atender, as nossas necessidades, e prover, uma resposta, para elas, entendendo, que estar no campo, é um desafio, onde as lutas, são constantes, obrigada, por ser lá, a sua despedida, ainda, pensando na obra, missionária, confirmando, o envio, da família Vieira, como um presente, ao povo, moçambicano, obrigada, especialmente, pela sua amizade, e pelo muito amor, com que tem nos amado, Bartolomeu, Rafael, e eu, sabemos, que essa amizade, perdurará, além do tempo, que o Senhor, será, sempre envolvido, conosco, e com a obra, de Deus, em Moçambique, que mais direi, que o pastor, paixão, irmão Lúcio, e a família, sejam abençoados, recompensados, por Jesus, que esse novo tempo, traga descanso, e paz, e que todas as promessas, que vocês, têm de Deus, tenham em Cristo, Jesus, o sim, e por ele, o amém, saireis com alegria, e em paz, sereis guiados, Isaías, capítulo 52, versículo de número 12, por favor, não nos esqueçam, vocês têm parte, na herança de Deus, em Moçambique, mesmo sem entender, oramos, que a vontade de Deus, seja feita, nas suas vidas, na Semadec, e nas vidas, de cada um de nós, nenhum de nós, pode lhe recompensar, por tudo que fez, pela obra missionária, serás, bem-aventurado, pelo fato, de não terem, eles, como recompensar-te, a tua recompensa, porém, tu a receberás, na ressurreição, dos justos, querido pastor, paixão, muito obrigado, missionária, Maria Bethânia, e sua família, nós queremos, em nome da Semadec, oferecer, essas flores, como, símbolo, da nossa gratidão, do nosso amor, do nosso, do nosso respeito, que nós temos pelo Senhor, que Deus o abençoe, pastor, paixão, e sua família, nesse novo caminho, que o Senhor vá à sua frente, abrindo as portas, e o abençoando, muito obrigado, no nome de Jesus, obrigado, obrigado, a palavra do Senhor a todos, esta é uma homenagem, de todos os obreiros, que fazem a Semadec, uma homenagem, ao pastor Francisco, paixão, Bezerra Cordeiro, louvamos, e engrandecemos, o nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua vida, caráter cristão, ética pastoral, probidade administrativa, fidelidade exemplar, orações, esforço, dedicação, compromisso, lágrimas, sofrimentos, sorrisos, ensinamentos, consolações, exortações, amor, e carinho, dedicados, a todos nós, missionários, e obreiros da Semadec, e obreiros da base, durante estes últimos, 14 anos, e 5 meses, como nosso secretário executivo, da Semadec, continuaremos, continuaremos, amém, o nosso ministério, na certeza, de que levamos, gravados, nos nossos corações, assim como está gravado, nesta placa, teus ensinamentos, aleluia, e exemplos, sempre buscando, obedecer, a vocação, para a qual, fomos chamados, aleluia, para o louvor, da glória, do rei, e senhor, das nações, suplicamos, a Deus, que faça prosperar, o teu caminho, abençoe, a tua vida, e a de todos, os teus familiares, que te use, poderosamente, para abençoar, todos aqueles, que estiveram ao teu redor, aonde quer que estejas, e que os povos, da terra, continuem, sendo abençoados, pelo teu ministério, aqui, a nossa, o nosso profundo, a nossa profunda gratidão, por todo, porque por ele, e para ele, são todas, as coisas, Fortaleza, Ceará, janeiro de 2012, evangelizando, discipulando, e batizando os povos, amém. Glória a Deus, meus irmãos, Glória a Jesus, coração, pastor Paixão, está pequeno, viu, ele vai agora, trazer a sua palavra, pastor Paixão, pegado pesado, cinco minutos, só para o senhor, como é que pode, quatorze anos, e cinco minutos, é um mistério de Deus, então, venha dar a sua palavra, pastor Paixão. Senhor, para todos os amados irmãos, eu posso invocar, o tempo de Deus, diz que, um dia para ele, é como mil anos, se for nessa escala, a gente tem, como multiplicar, esses cinco minutos, mas meus amados irmãos, eu sou muito agradecido, ao senhor, e não obstante, o que muitos julgam, ao meu respeito, eu sou um homem obediente, obediente a Deus, muitas vezes, há quebras, porque, nós temos, uma direção divina, em tudo aquilo, que fazemos, e Deus, tem sido, na minha vida, a direção, do meu ministério, e isso, faz com que, a gente se torne, um pouco, às vezes, mais agressivo, em certas decisões, mas, Deus conhece, meu coração, ele sabe, da minha dedicação, do meu amor, pelos povos, do amor, pela sua palavra, e quando, eu fui convidado, para assumir, a Semadec, na época, eu estava, supervisionando, a igreja, em Jardim Petrópolis, foi a convite, do pastor, nosso querido, meu amado, Francisco Bezerra, pregar, numa cruzada, no Paraguai, nosso pastor, nosso evangelista, José Alberto, havia partido, para Jesus, era o secretário, de missões, e nós, então, tivemos, no regresso, do Paraguai, um convite, do nosso querido, pastor Bastos, ele ligou, para mim, e me convidou, para assumir, a secretaria, de missões, era um pequeno, cubículo, uma saleta, ali, nos fundos, da filantrópica, não é isso Maíra? Mal cabia, quatro pessoas, dentro, e então, eu conversei, logo, com o nosso pastor, acerca, da competência, daquilo, que eu teria, para desenvolver, porque, isso, faz parte, do meu caráter, faz parte, da fibra, do homem, que eu sou, de tudo, que Deus, entregar, nas minhas mãos, eu procurar, fazer o melhor, e procurar, fazer com excelência, e procurar, fazer de modo, que eu veja, o seu sorriso, naquilo, que eu estou fazendo, de modo, que eu possa, alegrar, o seu coração, porque eu sei, quem me alistou, para o trabalho, e passamos, a desenvolver, um trabalho, a primeira coisa, que nós fizemos, na secretaria, de missões, foi sanear, as finanças, e a secretaria, de missões, foi quem, plantou, a cultura, da transparência, administrativa, na nossa convenção, através, de uma apresentação, mensal, de todas as nossas contas, as nossas revistas, elas, todas elas, mensalmente, traz essa transparência, na última capa, na contracapa, nós trazemos, toda essa transparência, financeira, de todas as aplicações, sempre, demos, essa satisfação, e ao longo, das convenções, também, em algumas delas, na maioria delas, nós fazemos, a apresentação, geral, daquilo, que nós, havíamos, arrecadado, e aplicado, no trabalho, do Senhor Jesus, pegamos, a secretaria, de missões, em torno, de sete, missionários, com uma igreja, transcultural, em Itá, no Paraguai, era a única, igreja, que nós tínhamos, e nós, estávamos, assumindo, uma tarefa, grandiosa, de levar, a conscientização, missionária, não só, para o restante, de Fortaleza, porque apenas, 40% das igrejas, de Fortaleza, elas, tinham, um envolvimento, com a tarefa, missionária, os outros, 60% não, tinha, e o interior, do Estado, contava-se nos dedos, três ou quatro, igrejas, que ainda, honravam, o trabalho, missionário, e essa, foi a primeira, a segunda, grande tarefa, que nós, tínhamos que fazer, um projeto, de conscientização, missionária, e fizemos, o projeto, preparamos, o material, treinamos, uma equipe, e mandamos, essa equipe, sair, não só, para as outras, congregações, de Fortaleza, mas, para todas, as nossas igrejas, onde nós, podíamos alcançar, e assim, se espalhou, o trabalho, missionário, da Semadec, hoje, após, esses, 14 anos, e seis meses, praticamente, nós temos, de uma igreja, nós passamos, para 15 igrejas, transculturais, de sete, missionários, nós temos, 104, espalhados, em todo este mundo, para a glória, do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias ao Senhor, de uma arrecadação, de mil e seiscentos, a mil e oitocentos reais, por mês, mal pagava, os nossos missionários, que tínhamos no campo, hoje, nós temos, uma arrecadação, contando, não só, com o que é arrecadado, nos cultos de missões, mas, nos projetos, que nós levantamos, que alavancamos, para vários outros projetos, de conscientização, o projeto PAMIC, que é o projeto de adoção, missionária de crianças, a própria base, missionária do sul do Senegal, nós tivemos, que levantar dinheiro, em vários projetos, sofri muito, em alguns deles, mas, hoje, nós estamos, beirando, a 90 mil reais, por mês, porque, os irmãos, têm acreditado, nesse trabalho, essa igreja, tem acreditado, nesse trabalho, tem contribuído, por muitas vezes, pastores, alguns, chegavam, na secretaria de missões, para deixar, seus dízimos, lá, comigo, irmãos, abonados, irmãos, comerciantes, ricos, que chegavam, para mim, e diziam assim, pastor, eu quero deixar, meu dízimo aqui, porque, eu acredito, nesse trabalho, que o senhor faz, eu disse, não irmão, aqui não é lugar, de entregar dízimo, se você quiser, trazer oferta, para cá, mas, dízimo, o senhor vai entregar, na igreja, que é onde está, o tesouro do senhor, por muitos, eu fiz assim, e Deus abençoou, porque, sempre fui, muito transparente, nas coisas do senhor, tive dificuldade, em fazer a contabilidade, financeira, tive, sim, tive, como essa igreja, sempre teve, mas, não por culpa, do pastor paixão, não, sempre fui transparente, com tudo que entra, e com tudo que sai, para a glória do senhor, porque, primeiro, eu tenho que honrar, os olhos, que me vê lá de cima, não importa, onde eu esteja, louvado seja o nome do senhor, e até o dia 16, do mês de dezembro, ainda não tínhamos, nenhuma certeza, de poder saber, que Deus, estava querendo, que eu deixasse a semana, mas, naquela tarde, daquela sexta-feira, do dia 16, ali em Capuí, eu senti, a mão de Deus, preparando, um lugar, para uma tarefa, uma tarefa, que ao longo, daquela tarde, a entrada, daquela noite, eu pude ver, o que Deus, estava colocando, diante de mim, Deus, estava me levando, a uma restauração, muito grande, a um desafio, muito grande, que era, a igreja, de Capuí, eu recebi, com muita alegria, aquilo, e estou alegre, irmãos, e eu sei, que esse trabalho, missionário, eu tenho colocado, diante de Deus, a Semadec, e tenho colocado, estes homens de Deus, pastor Antônio José, e pastor João Bezerra, como as duas colunas, responsáveis, por esse trabalho, esse trabalho, que Deus levantou, não pode cair, esse trabalho, pastor, eu tenho dito, para todos eles, e tenho dito, para todos os missionários, é uma responsabilidade, da igreja, mas os senhores, como líderes, devem manter, esse trabalho, não do jeito que está, mas melhorar, porque o que eu estou, passando para eles, é que o trabalho, vai melhorar, e eu estou junto, como falei aqui, falei em Capuí, falei aqui, no culto de missões, tirar missões, do meu coração, jamais, jamais, e isso, eu tenho recebido, de Deus, e eu só estou, aqui por isto, nós só estamos, aqui por isto, é a essência, do trabalho de Deus, é missões, eu já disse para o Senhor, se eu deixar, de fazer missões, um dia, Ele me leve antes, Ele pode me levar, mas jamais, eu vou deixar, de fazer missões, porque faz parte, da minha vida, é paixão, louvado, seja o nome do Senhor, Amém, Deus abençoe, faz o Senhor, para todos, peço oração, por mim, pelo trabalho de Capuí, obrigado, pastor Antônio Zé, Deus abençoe, pastor Paixão, Deus abençoe, Deus abençoe, ricamente, pastor Paixão, eu já, o abracei, oramos por sua família, agradecemos aqui, no curso de missões, e louvamos a Deus, por este tempo, de muitas bênçãos, de muita prosperidade, e o Senhor, será também, com o Seu servo, ali, na abençoada igreja, de Icapuí, meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, eu quero apresentar, em nome, da Conadec, da diretoria, da qual, pastor Paixão, faz parte, como terceiro, vice-presidente, o nosso carinho, o nosso, agradecimento, o nosso reconhecimento, pelo trabalho, com muita competência, que ele, desenvolveu, na Secretaria de Missões, na Semadec, nós queremos, com a graça de Deus, informar, a igreja, informar, os pastores, em virtude, da saída, do pastor Paixão, para apacentar, o pastor Paixão, vai continuar, trabalhando, no evangelismo, na missão, é uma pessoa, que eu admiro muito, o pastor Paixão, é competente, dispensa comentário, ao seu respeito, e eu quero dizer, para o pastor Paixão, a última parte, do versículo 58, 15 de 1º, aos Coríntios, o seu trabalho, não é vão, meu Senhor, dá para dizer amém? Então, em virtude, da vacância, do cargo, de primeiro secretário, a diretoria, da Conadec, resolve, conforme, no artigo 60, do estatuto social, nomear, e, empossar, o pastor José, Valte, Silveira, filho, para ser, o novo secretário, de missões, da Semadec, secretaria, de missões, das assembleias, do estado, do Ceará, onde, é que está, o pastor, Valte, por favor, pastor Valte, vem aqui, e, como secretário adjunto, já estive conversando, com o pastor, de Paula, ele concordou, plenamente, como secretário adjunto, nós estamos, convidando, o evangelista, irmão João Marcos, Pessoa da Silva, onde é que está, o irmão João Marcos, por favor, João Marcos, vem aqui, nós convidamos, depois, nós estaremos, dando a mexida, também, porque, o João Marcos, vai deixar, o conselho de missões, e na AGO, nós homologaremos, essa decisão, essa nomeação, da Conadec, amanhã, pastor Paixão, já estará, ali, na secretaria de missões, oficialmente, com os nossos irmãos, passando, entregando, viu, pastor, amanhã, você já estará, com eles dois lá, repassando, o que tem, da secretaria, suas informações, mas, aproveitando, em sejo, a Conadec, também, conforme, nós, falamos, que iríamos, trabalhar, no projeto, de evangelização, do Ceará, e, de comum acordo, com a diretoria, nós, elegemos, e vamos, nomear, pastor, pastor Paixão, pastor Zé de Oliveira, depois, a equipe, eles, vão formar, e nos trazer, para a secretaria, como, presidente, vice-presidente, respectivamente, desse projeto, de evangelismo, do estado, do Ceará, quem ouviu bem, diga, amém, pastor Paixão, pastor Zé de Oliveira, por favor, ambos, segundo, e terceiro, vice-presidente, da nossa, Conadec, Zé de Oliveira, já tem um caminhão, está entendendo, de som, muito bem preparado, e nós, vamos, atacar, o evangelismo, no Ceará, pastor Paixão, já vai fazer, uma grande cruzada, dia 19, já nos convida, para estarmos ali, a igreja, concorda, os obreiros, aqui, para a gente, concorda, com essa decisão, da Conadec, aquele que concorda, levanta a mão, e diga, amém, vamos ficar ali, para fazer a oração, pelos mesmos, abençoando-os, em nome de Jesus, para isso, eu queria pedir, pastor, José, Antônio José, Pereira, Zé de Oliveira, para fazer essa oração, com o posto oficial, dessa equipe, para a obra do Senhor, meus irmãos, vamos orar ao Senhor, impostando, impostando os nossos irmãos, nessa obra, nesta tarefa, tão preciosa, levantemos, nossas mãos ao Senhor, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, te agradecemos Senhor, por esse instante, ver os teus filhos, joelhos curvados, na tua presença, recebendo o Senhor, a incumbência, recebendo o Senhor, o Senhor, ó Deus, o fardo, de uma obra, tão preciosa, tão santa, a obra de missões, a obra, da evangelização, Senhor, no interior, do nosso estado, meu Pai, eis aí, o pastor Valter, Silveira, Rochelle, sua esposa, ó Deus, que tenha aceitado, Senhor, esta tarefa, dá vitória, o teu servo Senhor, santa e sábio instrução, juntamente, com o irmão João Marcos, que estará, ó Deus, lhe auxiliando, abençoa o Senhor, também, ó Pai, pastor Paixão, que vai estar, Senhor, ali em Capuí, e também, meu Deus, na organização, da obra, Senhor, de evangelização, em nossas igrejas, no interior do estado, certamente, o Senhor, estará levantando, um projeto precioso, nesta obra, em todo, este grande interior, meu Pai, dá vitória, aos teus filhos, juntamente, com o pastor José de Oliveira, e toda a equipe, que será formada, Pai, levanta a tua igreja, Senhor, para fazer a grande obra, de missões, e evangelismo, nós abençoamos, os teus servos, e os impostamos, na graça, no poder, do nome de Jesus, e a igreja diz, Amém? Amém! Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém! Amém!